Fala pessoal, passando aqui no dia do esportista pra contar um pouquinho como foi minha trajetória no tênis. Comecei a jogar quando eu tinha 9 anos, junto com meus amigos de infância. Começamos em umas 10 pessoas juntas. Aprendi muita coisa, vou dividir alguns dos principais aprendizados com vocês. Com certeza um dos principais desafios que todo tenista enfrenta é ter que lidar com muita derrota. Quem joga tênis sabe que mesmo num altíssimo nível, você vai ganhar 3, 4 torneios no ano. De um total de 30 semanas que você passa competindo. Então, até os melhores do mundo voltam pra casa praticamente toda semana com a sensação da derrota. E o principal, que é muito desafiador, é você entender, mesmo perdendo bastante, como é que tá o teu processo evolutivo. Não é fácil você sair da quadra sendo derrotado e extrair um saldo positivo e entender que você fez muita coisa bem, evoluiu e tá no caminho certo. O tênis, como um esporte individual, ele te ensina muito a ter que fazer as coisas acontecerem. Se você não correr atrás dos teus objetivos, se você não colocar muitas horas na quadra treinando, se você não tiver um comprometimento completo. E se você não fizer acontecer durante a competição, você não vai alcançar alta performance. Então, eu diria que essa é uma das principais características que todo tenista de alto nível com certeza consegue carregar pro mundo empresarial e competir em alto nível em qualquer lugar. Tênis também ensina que as coisas só vêm no longo prazo. Eu demorei pelo menos uns 10 anos pra alcançar algum nível de excelência no tênis e ainda tava bem longe de chegar no topo. E essa é uma característica que ela é muito boa pra qualquer pessoa que quer competir num alto nível no mundo empresarial. As coisas, de fato, demoram muito pra serem construídas e precisa ter muita paciência, resiliência e trabalhar duro por muito tempo pra começar a ver algum resultado. E até hoje em dia eu penso muito como se eu estivesse competindo no circuito de tênis ainda. Esse espírito competitivo e de querer evoluir sempre também é algo que todo mundo que fez esporte competitivo alguma vez na vida carrega pra sempre, tenho certeza. Viva o esporte e seus tantos atletas, guerreiros, que lutam aí todos os dias pra alcançar suas marcas. E que a gente possa seguir acumulando esses aprendizados que ficam pra vida inteira.